Olá, tudo bem? Meu nome é Jasmar Moreira. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal Art Design Mobile. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse texto aqui, texto pegando fogo, utilizando apenas o seu aparelho celular. Então, se você quer aprender a fazer um texto top, um texto pegando fogo, utilizando o seu celular, assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder esta e as próximas vídeo-aulas aqui do canal. Para você pegar essa textura, esse material que eu utilizei para fazer o fogo, o texto, você vai deixar um comentário. Os materiais eu vou fornecer só para quem comentar no vídeo, tá bom? Só para quem comentar. Você vai comentar, vai sugerir os materiais ou deixar um comentário qualquer e eu vou responder deixando os materiais para você. Então, eu preciso do seu feedback e também eu preciso do seu like. Então, dê o like e comenta para que eu possa liberar os materiais para você, tá bom? Então, se inscreve no canal, vem comigo, bora para a aula. Eu estou usando aqui um celular da Motorola, tá? Moto G60 e esse celular, tá vendo que tem um cabo USB aqui? É porque ele está conectado ao meu computador. Desta forma, eu consigo espelhar a tela do meu celular no computador para gravar o vídeo para você, para que você consiga ver as imagens mais nítidas e em tela horizontal. Então, meu celular está virado na horizontal. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai trabalhar com o seu celular no mesmo formato que está o meu aqui, na horizontal, para que você consiga ver a imagem grande. Por que eu tenho que fazer isso? Fazendo assim, eu consigo fazer com que a imagem dos ícones onde eu estou clicando e também o meu cartaz apareça grande na sua tela pequena, que você usa o celular com a tela pequena, tá bom? Então, bora lá. E esse mouse que aparece aqui é porque eu uso... O aplicativo que eu uso para espelhar o celular é esse aplicativo aqui chamado Visor, tá? E esse aplicativo, você consegue, então, controlar o seu celular. Então, controlando o meu celular, eu tenho o mouse aqui e posso ter o controle do meu celular com o mouse, tá bom? Então, bora lá para o vídeo. Vamos abrir aqui o aplicativo PixArt. Agora, eu vou no sinal de mais. Vamos em desenhar e colorir. Vou arrastar até a opção recomendado e vou até a opção personalizar. Depois, na largura, eu vou colocar 1.200 e altura, eu vou colocar 1.000. Clico em criar. Nessa janela, o celular automaticamente já volta para a horizontal, né? Então, você tem que colocar o seu na horizontal para que as ferramentas fiquem na mesma posição. Senão, você vai ficar perdido, tá? Clique aqui na camada. Desabilita a camada branca e deixa o fundo transparente. Clique na opção avançar. Clique em editar imagem. Vamos procurar aqui a ferramenta texto e digita o seu texto. Vou digitar o texto fogo. Vou aplicar. Vou redimensionar o tamanho do texto fogo. Deixa ele bem grande, ó. Olha só, esse é um dos motivos, né? Pelo qual eu gravo assim, porque você consegue ver tudo grande. Se eu gravasse lá em pézinho, você ia ver tudo pequenininho quando você fosse assistir o vídeo, tá? Pronto. Esse texto, eu vou tirar algumas cópias dele para eu conseguir fazer o efeito que eu preciso fazer aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estar adicionando uma textura, tá? Então, nós vamos vir aqui na opção de cor. Vou arrastar até a opção. Se eu clico na cor primeiro, vou em textura e vou aqui, ó, buscar uma imagem. Vou abrir aqui a minha galeria, clicar na opção recente. Arrasto até galeria. Abra a pasta. Eu vou deixar esses materiais na descrição. Você vai baixar os materiais. Eu vou selecionar esta imagem. Ele já vai trazer esse resultado, que é bem interessante aqui, ó. Daí, eu vou selecionar, então, esta imagem aqui agora. E nós vamos estar tirando uma cópia dela. Antes de tirar a cópia, eu vou vir aqui na opção de sombra. Aqui, ó, sombra. E aqui, aqui está a opacidade. É sombra aqui embaixo, tá? Pronto. Essa primeira opção está em ajuste. Primeiro, eu vou em posição, tá? Vou colocar aqui no centro, ó. Deixar centralizada, a sombra centralizada. Pronto. Depois de centralizar a sombra, eu vou na cor. Eu vou escolher a cor, tá? Vamos colocar um tom amarelo. E vou aplicar. Ó, percebe que já vejo a sombra. Clico agora em ajustes. Vou colocar a opacidade lá em cima, em 100%. E agora, aqui é o blue. É o nível de desfoque da sombra. Vou diminuir um pouco, ó. Pronto. Show. Esse é o primeiro ajuste. Agora, eu clico aqui para ver. Vou vir aqui, ó. Seleciono o texto, venho nas camadas. Clico em duplicar. Pronto. Vou jogar por cima. Percebe que a sombra ficou mais forte. Percebe? Bom. Então, agora, com ela selecionada, eu vou clicar e selecionar de novo. Vou duplicar mais uma vez. Tirou uma outra cópia. Vou reposicionar novamente em cima, na posição correta. Pronto. Ficou mais forte. Seleciono. E agora? Nós iremos aqui na cor da sombra, desse último objeto, tá? Vamos lá em sombra. E essa última, eu vou colocar um tom laranja, tá? Essa última cor. Vou colocar aqui um tom laranja. Então, vou vir aqui. Colocar um laranjadinho aqui, ó. Vou aplicar. Ó. Vamos criar uma mesclagem entre a primeira e a segunda. Para isso, nós vamos vir, voltar aqui na sombra aqui, ó. E vamos na... O tamanho, tá? Aqui na posição. Tá. Aqui é o blue. Se eu diminuir o blue, não, aqui não é o blue. Aqui é a posição, porque eu cliquei errado aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu voltar direitinho e voltar na posição correta, certo? Então, vamos lá na... Nos ajustes, tá? Nos ajustes. Pronto aqui em ajustes, né? Ajustes. E aqui é o blue, ó. Tá? Aí eu vou diminuir o blue. Ó. Quando eu diminuir o blue, as cores vão se misturar. O amarelo vai misturar com o laranja, tá bom? Então, deixa eu só voltar a posição para zero aqui. Pronto, voltei a posição para zero, tá? Então, tem uma sombra amarela misturada com a sombra azul. Show. Pronto. A questão de sombra está resolvida. Então, a gente vai clicar aqui na opção de mesclagem. Aqui eu posso testar uma mesclagem aqui. Por exemplo, o modo tela, né? Vai gerar, para mim, misturar mais ainda a sombra. Ó. Clarear ficou melhor porque não alterou muito, né? A aparência do meu texto. Ou ainda se pode utilizar também aqui o sobrepor. Cadê o sobrepor? Tá? Beleza. Tranquilo. Então, essa é a primeira base. Só que aqui, ó. Você percebe o quê? Que esse texto aqui ficou muito vermelho. E o que eu quero mais é o contorno, né? Então, eu acho que eu vou deixar ele no modo normal mesmo, tá? Deixando no normal. Pronto. Deixando no normal. Para não confundir aqui, tá? Bom, agora essa de cima aqui, vou duplicar pela última vez, tá? Tirei mais uma cópia. E essa cópia, eu vou vir no preenchimento, tá? E agora eu vou remover a textura e vou colocar cor sobre ela. Percebe que essa cópia, por cima, vai ficar cor, tá? E essa cor, eu vou clicar, vou colocar um tom meio amarelo. Pode ser um amarelo. Depois a gente pode mudar isso aí. Não tem problema, tá? Vamos aplicar. Geramos esse efeito, tá? Pega aqui a borracha e clica na opção inverter. Agora, pega a ferramenta restaurar, configura um tamanho, deixa bem pequeno. Tá vendo que eu vou deixar ele bem pequeno, tá? Vou diminuir mais aqui ainda e deixar aqui a densidade. Clico na ferramenta. O que eu vou fazer? Eu vou passar em volta da letra. Então, o que acontece? Eu estou revelando aquele efeito que eu tinha apagado, tá? Quando eu clico em reverter, ele deixa a imagem oculta. Quando eu clico em revelar, restaurar, ele vai restaurar a parte da imagem onde eu estou passando o meu pincel, tá? Então, vamos acelerar um pouquinho o vídeo aqui, para a gente não perder muito tempo. O segredo é só passar nas bordas, tá bom? Então, eu vou fazer no outro aqui também, a mesma coisa. Então, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, enquanto eu faço isso, para a gente diminuir um pouquinho o tamanho do vídeo. Bora lá? Pronto. Terminei de fazer o ajuste. Agora, a gente aplica. Agora, vamos colocar esse efeito no modo de mesclagem, tá? Então, vamos aqui para o modo de mesclagem. Vamos jogar o modo tela. Olha só. Ele vai gerar esse resultado bem interessante aí. Ou clarear também, né? Eu acho que até o clarear fica mais suave, né? Que é melhor do que o modo tela aqui, tá? E se você achar que a cor ficou muito forte, você pode voltar aqui na cor, né? Porque ele ainda é texto, você ainda consegue alterar a cor dele. Então, você pode voltar aqui na cor, ó. Aí, clicar aqui. E aqui, você pode ir dosando aqui, ó. Tá? Está muito claro. Você pode trazer um pouco mais para ir para um amarelo mais escuro, tá? E agora, você aplica e testa para ver o resultado, né? Então, você vai ter esse resultado aqui, tá bom? Então, isso é bem interessante, porque você pode estar alterando aí. Clica aqui para confirmar. Então, nós temos esse efeito aqui, ó. Então, só para que você entenda o que nós temos aqui, ó. Isso aqui, ó, uma borda. Está vendo? Criei uma bordazinha. E essa borda, se você achar que ela está muito larga, você pode, por exemplo, afinar ela, né? Deixar mais fininha. Igual aqui, por exemplo. Eu achei que está muito larga aqui. Se eu achar que aqui está muito larga, né? Eu posso até colocar ela um pouco fora aqui, ó. Para me visualizar. Colocar mais para cima aqui, por exemplo, né? E dar uma afinada. Precisa pegar a borracha aqui, ó. Que a borracha vai apagar. E você diminui aqui o tamanho e a densidade. Principalmente a densidade. Por exemplo, você pode dar uma afinadinha aqui, ó. Está vendo? Passando no centro. Deixando ela mais estreitinha para não sumir muito o vermelho, né? Que é o efeito do texto lá. Você também pode ir trabalhando ela e melhorando mais aqui, ó. Está vendo? Aí eu aplico depois que eu faço o ajuste, né? Agora ficou mais fininha, né? Eu vou lá e coloco lá. De novo, ela vai enquadrar certinho no lugar. E aí o texto fica mais destacado aqui. Beleza? Pronto. Depois que você faz esse ajuste, agora você vai mesclar todas essas camadas, tá? Mas você não vai passar adiante, porque senão o resultado fica ruim. Tá bom? O que você vai fazer aqui para mesclar aqui? Antes de mesclar todo mundo aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa camada de texto que eu tenho aqui. Não essa aqui, porque essa aqui não fica... Essa aqui eu vou deixar de fora. Mas essa aqui, ó. Tá? Essa aqui que não está apagada. Eu vou duplicar ela. Percebe que eu vou ter uma cópia dessa camada aqui, ó. Tá? E eu vou trocar o preenchimento dela por uma textura craquelê, tá? Então, nós vim aqui no preenchimento. Vamos aqui na camada. E vou lá na textura. E vamos pegar um craquelê. Ó. Vou pegar essa chamas aqui, ó. Essa... Esse efeito... Vendo aí? Vai ficar aqui dentro do texto, tá? Esse aqui é um efeito de lava, né? Pronto. Aí eu vou enquadrar ele em cima do texto. Ó. Tá lá enquadrado. Certinho, né? Vai lá. E vou vir aqui na borracha. Vamos vir aqui em reverter. Ele vai desaparecer. Ele some. Agora eu pego aqui a opção reverter. Tá? Vou revelar ele. Só que eu vou revelar... Eu vou diminuir a opacidade, ó. Para ele vir bem opaco, ok? E aqui a densidade um pouco. Clica aqui. E bora ver. Ali eu posso até aumentar um pouco mais, né? Pronto. Eu vou passar nas letras. Aí ele vai gerar um efeito aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a opacidade aqui. Tá? Aí vai gerar esse efeito aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Diminuir um pouquinho o pincel, né? Porque eu não quero que esse efeito cubra toda a minha imagem. Então, tá vendo? Então, deixa o pincel pequeno. Você vai revelar esse craquelê. Esse efeito craquelê, ó. Em algumas áreas da imagem. Não em todas, ó. Por exemplo, você dá um clique aqui, ó. Você salta outro, ó. Vai sair colocando assim, ó. Dá um toque, né? Fala o clique que eu estou com o mouse. Mas no caso, isso vai dar toques, né? Assim, ó. Tá vendo? Vai revelando esse efeito aqui nessa parte de texto de baixo. Pronto. Revelou. Aí é um pouquinho mais embaixo. Pode revelar um pouquinho mais pra deixar a parte de baixo mais escura, né? E a parte de cima fica mais clara. Tá? Aí, revelou. Você aplica. Agora, você vai pegar aqui aquela cobertura lá e vai jogar a cobertura por cima do efeito craquelê. Olha só. Aí você vai ter esse texto top aqui, né? Bom, pra melhorar o resultado agora desse texto, você vai selecionar esse craquelê. Deixa eu voltar. É. Esse tá certo. Né? Vou voltar aí pra posição dele. E vamos aqui no brand. Tem que colocar um modo de mesclagem pra ele. Tá legal? Vem aqui no modo de mesclagem. Tá? E você coloca ele em multiplicação. Pronto. Percebe que agora ele ficou mais forte, né? E o resultado ficou melhor. Show? Beleza. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai salvar esse texto em PNG. Clica aqui, então, pra salvar. Tá? Pronto. Texto salvo com sucesso. Se você tá usando o PixArt Gold, você pode usar o PNG aqui e salvá-lo num tamanho maior. Se você não tá usando o Gold, a versão free, é só fechar aqui. Tranquilo? Porque essa imagem já foi salva. Tá legal? Então, eu vou salvar aqui na minha. Porque aqui a gente tem a opção de escolher o tamanho. Então, eu vou salvar aqui no tamanho maior. Pronto. Beleza. Então, depois que eu salvo essa parte dessa imagem aqui, pessoal, eu não vou usar ela mais. Então, eu vou excluir isso aqui. Tá bom? E vamos deixar só o fundo branco. Então, eu posso clicar aqui, ó, no X pra fechar essa janela e clico em descartar. Pronto. Ele vai voltar para o fundo branco. Tá bom? Agora eu volto aqui na opção de foto. E na opção de foto, o meu texto que eu criei já vai aparecer aqui do lado. Tá? Já vai estar aqui. Então, você seleciona ele e já clica em adicionar. Pronto. Agora você aumenta o tamanho. Agora ele não é mais um texto. Ele é uma imagem. Como ele agora é uma imagem, agora eu vou poder aplicar alguns efeitos para destacar ele um pouco mais, né? Para dar mais relevância para o efeito. Bom, agora eu vou selecionar ele. Vamos duplicar. Vou duplicar duas vezes, tá? Uma para deixar o contorno mais forte e outra para me aplicar nitidez, tá? Então, nessa cópia que eu fiz por cima, por último, eu tenho contorno bem forte, eu tenho três cópias. Essa cópia que está por cima, nós vamos lá em filtro. Efeito. Agora você vai procurar o filtro de nitidez. Aqui na opção padrão, você vai arrastar até você encontrar a nitidez aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Aqui tem dois filtros. Tem o vibrante, né? Vai deixar mais vibrante. Tem o sharp e o nitidez, tá? Você vai usar ou nitidez ou sharp. O sharp vai gerar esse efeito aqui. E o nitidez vai gerar esse efeito, que vai deixar o texto bem mais nítido. Você clica em cima dele, diminui a gradação, né? Vai deixar o texto bem nítido, bem vivo, ó. E você aplica. Pronto, ó. Seu texto agora ficou um texto bem vivo, né? Bem aceso mesmo aí. Top, né? Show. Agora eu vou aplicar aqui, ó. Pronto. E vamos trazer o efeito final, que são as chamas de fogo. Então, nós vamos aqui na foto. Vou pegar aqui, ó. Tem diversas chamas. Você escolhe qual você acha melhor usar. Vou testar essas três. Então, vou pegar a primeira, a segunda e a terceira, tá? Vou adicionar as três. E vamos ver quais delas eu vou deixar no projeto, tá? Bom, primeiro de tudo, eu vou vir aqui, deixa eu testar aqui essa, aqui. Show. Depois eu testo essa. Use os modos de mesclagem, tá bom? Aqui. Colocar aqui. Vamos aqui para o modo de mesclagem. Vou colocar o modo tela. A tela vai ficar bem amarelinha aqui nas bordas do texto. Vou clarear que fique um pouco mais suave. Então, vou deixar o clarear para ficar mais suave, tá? Bora lá. Pronto. Então, esses dois ali vai ser aqueles. Esse aqui eu posso testar, experimentar ele aqui também. Ele para cá. Dar uma girada nele aqui. Só para ficar um pouco diferente dos outros dois que já estão muito parecidos. Um pouquinho mais. Deixa eu pegar na borda para ver, né? Bom, vamos para o modo de mesclagem para ver como que fica. Aí coloca aqui na tela primeiro. Vai ficar bem clarinho. E vamos para o clarear. Vamos ver como que fica no clarear. E o clarear ganhou aqui também. Então, temos um. Agora só é posicionar ele no local certo, tá? E agora nós vamos estar revelando, né? Esse efeito. Vamos tirar uma cópia para a gente colocar no F, né? Deixe essa cópia aqui embaixo. Esse aqui também eu vou tirar uma cópia para colocar no F, porque pode ser que eu use, que eu desista desse aqui e use aquele lá. Então, deixa duas cópias. Então, vou selecionar esse aqui, ele, o primeiro. Pega a borracha. Clico na opção de inverter. Ele vai sumir. Pega a ferramenta restaurar. Vamos controlar o tamanho e a densidade. E agora vamos revelar. Então, assim, porque essas duas, elas não são iguais, mas elas são bem parecidas. Então, na hora que a gente for revelar aqui, a gente tenta revelar um pouco diferente, né? Para não ficar assim muito igual, tá? Vou revelar um pouco aqui embaixo também. Pronto. Então, esse aqui já foi. Agora vamos para esse outro. Você aplica. Seleciona esse, buscar e reverte. Clica em revelar. Diminui o bruxo, deixa menorzinho. E aqui. Agora vamos tentar revelar ele assim, um pouco diferente do outro. Então, tá vendo? Para não ficar muito parecido. Aquele ali foi até lá em cima. Esse aqui a gente deixa um pouco menor. Ó. Show. Aqui, assim. Pronto. Então, revelamos os dois. A gente aplica. Vamos para esse outro aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Vamos revelar nosso pouco. Esse aqui tem que ter muita cautela com ele aqui, né? Vamos pegar aqui, apagar um pouquinho. Pronto. Você aplica para ver como ficou. E agora vamos no F, né? Para o F, deixa eu testar esse cara aqui. Acho que esse aqui vai ficar legal no F aqui, ó. Porque eu coloco ele assim, ó. Só que aí vai ficar muito igual também, né? Muito parecido com o outro lá. Acho que a gente já, que nós já temos, né? Deixa eu ver se eu coloco esse aqui, então. Assim. Tantado nele. Picado aqui. Esse aqui para o F não vai ficar legal. Vai ter que ser esse cara aqui mesmo. Quadro melhor aqui no F, tá? Então, bora lá. Agora a gente vai revelar ele aqui por trás aqui, ó. Saindo aqui. Show. Show até aqui e em cima aqui. Pega a borracha. Vamos enquadrar aí direitinho. Pronto. Pega aqui. Vou restaurar mais aqui em cima. Pronto. Temos aqui os dois revelados aqui. E eu aplico. E pronto. Está terminado o nosso texto. Para salvar, você clica aqui embaixo. Ele vai te trazer para essa janela. PNG. Você não precisa usar o PNG aqui, pessoal. Porque ele já está salvo, né? Quando você clicou lá, ele já salvou no PNG automaticamente, tá? Só vou salvar aqui para me salvar no... Escolher um tamanho maior. Agora você já pode fechar o seu PixArt aí. Que você já tem esse texto salvo agora para você fazer os seus cartazes, os seus frases aí. Tá legal? Então, vamos visualizar ele aqui. Deixa eu abrir a galeria. Galeria aqui. Aqui está o nosso texto. Prontinho. Finalizado. Olha só que top. Rapaz, esse texto ficou chique demais, tá? E agora, quando você for fazer os seus cartazes, lembre-se que esse tipo de texto, você vai jogar sempre em um fundo preto, tá? Então, procure sempre usar em fundo preto, que é para você ter as nuances todas certinhas, tá? Então, está feito. Nosso texto aqui está finalizado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e marcar opção todas. Para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.